Música Está chegando a hora final Está chegando o fim dos dias Não há mais tempo de aí ficar De um lado pra outro, pra lá e pra cá Sem saber o que quer da sua vida Preste atenção no que vou lhe dizer Nessa sua indecisão pode esperecer Pois a Bíblia nos afirma Que Jesus já vem aí E tudo que ela nos mostra Já está a se cumprir Se prepare igreja Logo vamos subir, subir, subir Ele vem para buscar aquele que prevaleceu Ele vem para buscar aquele que lutou e venceu Ele vem rodeado de glória e poder Ele vem para buscar eu e você Hosana ao nosso rei Hosana, Hosana ao nosso rei Está chegando a hora final Está chegando o fim dos dias Não há mais tempo de aí ficar De um lado pra outro, pra lá e pra cá Sem saber o que quer da sua vida Preste atenção no que vou lhe dizer Nessa sua indecisão pode esperecer Pois a Bíblia nos afirma Que Jesus já vem aí E tudo que ela nos mostra já está a se cumprir Se prepare igreja, logo vamos subir, subir, subir Ele vem para buscar aquele que prevaleceu Ele vem para buscar aquele que lutou e venceu Ele vem rodeado de glória e poder Ele vem para buscar eu e você Osanas ao nosso rei Ele vem para buscar aquele que prevaleceu Ele vem para buscar aquele que lutou e venceu Ele vem rodeado de glória e poder Ele vem para buscar eu e você Ele vem para buscar aquele que prevaleceu A Bíblia diz Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Prepara-te, ó Israel Para encontrares com o Senhor teu Deus Prepara a igreja Prepara a igreja Oh, aleluia Maranata, ora vem Senhor Jesus Ele vem